Tá aí a criançada cantando Aô, só beber na água aí E vem mais feliz Aô, Madão! Chona! Fizera que ela foi, está louco O fuscão preto pela cidade a rodar Eita! Faz o seu vídeo e manda pra cá que você aparece no Balanço Geral. Grava qualquer pessoa da sua família, papai, mamãe, vovô, vovó, titia, criançada. Alô, fuscão preto! Aí, ó. Vamos ver. Que beleza! Faz o vídeo e manda pra cá. Pra você aparecer no Balanço Geral, todos os artistas, cantores, músicos. Se você canta só debaixo de chuveiro, pode fazer o vídeo, manda pra cá. Canta fazendo almoço, fazendo papazinho aí, manda pra cá. Vamos ver. Ó, Renato Russo. Ó, tem que dar sonho. Faz o seu vídeo e manda pra cá. Até a próxima. Tá abenço Geral, tá abenço tropa. Obrigado.